Fala galera, sejam bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal, esse é o Nerd Hack, eu sou o Willian, então você que não vai receber o vídeo já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, bora lá, JKZ, Rap do Kakashi, Naruto, Sakura e Sasuke, time 7 aí, Geek Week, bora galera, eu tô atrasado com os sons do JKZ e da Geek Week, mas eu vou tentar trazer todos ainda, galera, no canal eu só vi, acho que do, só vi um ou dois ainda, acho que eu não sou dessa leva aí quando voltou, o drop, mas só bora lá, vamos ver quem tá nesse som, voz e letra. JRP participando, olha, mano, faz tempo que o JRP tá sumido e não tem lançado som novo, saudade de reagir à voz do cara, mano, o cara canta bem pro caramba, Gil Matos também canta lindamente, mano, cê é louco, JKZ, claro, e o Bai Raku, mano, Bai Raku, acho que é o único que eu não conheço desses daí, moço, dos quatro, acho que é o único que eu não conheço, mas só bora conhecer então, 4 minutos 43, rumo aos 17k, galera, já tamo com 16.400 aí, chegando aos 16.500, bora pegar 17k ainda esse mês, bora, 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 se inscreve, ó, não vai começar recendo se inscrever, esperando, bora, vai, tô te vendo, tô te vendo, você mesmo, você mesmo, pronto, não foi difícil, viu, só bora pro vídeo e roda a vinheta. Voltando, galera, só bora pro vídeo, lá, 4 minutos 43, rumo aos 16 e play. Começa assim já, com a Gil, bora, mano, time 7, a Elixey Instrumental, a Kira na edição, A vida desse vídeo pode causar epilepsia ou convulsões, ó, ó, ó o KK desse JRP, ó, saudades dessa voz em JRP, na moral, ó, mano, Essa voz que ele faz suave, tá ligado? Nossa, mano, que foda! Ó, pega, mano! Mano, JRP, a massa, mano! O brabo! Mano, a Gil, não tem que falar, ó, essa voz doce, mano, que voz linda, mano! Contra meu soco, não tem escolha, Respeita, Sakura, amigo! Você é um absurdo, vou curar o mundo, O Konoha que eu luto, eu sou o Sakura, Claro, ó! Chakra, mas eu no chakra e contra o Madara, Liberei minha mágoa, Chakra, tenho muito chakra, Calei cada ninho, que me jogou fraca, Lígia médica e eu vou curar, Cada vida eu irei salvar, É o meu momento, Ó, já tá casei, Ah, mano, a parte da Sakura, achei que foi curta, hein? Se não serve, drag, o metal, Eu vou conseguir realizar meus sonhos, Não vou impedir, me chamarão de irmão, Sempre lutei contra o meu demônio, Não ligo se me chamarem de irmão, Pega! Nossa, mano, esse drop tá muito foda! O Kira é o Peraí, o Kira é o Kira é o Kira, Melhor não despertar meu ódio, Mostra, somada, dessa vila tem escombros, Quero amar chamando o Fuga King, Chakra, chamando o Fuga King, Assim passou realizando o sonho, Um dia eu vou virar o Hokage, Mesmo que todos me ataquem, Um jeito nem já destaque, Eu sou daquilo Hokage, Eu tô zonaku, Eu perdi naquele dia, O que era mais importante pra mim, Eu pra minha família, O novo que eu não conheço aí, mano Canta pra carai Nossa, foda Nossa, que é o Tica Ninja médica de Konoha Costa, Vila da Folha Contra o meu sofro, não tem escura Você é um absurdo Procurar o mundo O Konoha que eu luto Eu sou sacura raro Foda O Dori canteve duas partes, né Canta duas vezes, né, foda Chakra, caleica da ninja Que me julgou fraca Ninja médica E eu vou curar Cada vida Nossa, mano A Gil Massa canta demais, mano Melódico lindo Mano, da hora que acabou com a Gil, mano Cê é louco Ó, mas eu ia falar uma coisa Ó Eu achei perfeito acabar, tipo assim Porque deu bastante ataque pra Sakura Porque eu vejo que Eu já vi alguns raps Que tem uns sete minutos E eu já vi outros raps Do time sete Ó A Sakura Sempre é a parte que tem menos som Na letra Tipo, essa é a parte que tem menos letra Porque muita gente só Resume ela a curar E só a soco Tá ligado? É meio que isso Mas, tipo assim Ela tem um destaquezinho Dá pra fazer mais coisa Sobre a letra dela Sobre o desenvolvimento dela Dá pra fazer mais coisa A não ser resumo só Um soco forte E a Poder de cura Tá ligado? Dá pra fazer algo Mais construído em volta da letra E foi da hora que aqui A Gil representou pra caramba a Sakura Muito da hora a letra E ela fez duas partes Eu só Mudaria que, tipo assim A parte final Em lugar de voltar Poderia ser uma parte independente Poderia ser uma parte Diferenciada da Sakura Tá ligado? Eu achei demais Porque fez Todo mundo cantou uma parte Só que a Sakura Teve uma segunda parte Que todos não tem Já achei foda Porque foi diferentão Porque tem um destaque a mais Do que sempre É os outros que vão ter destaque Nos raps do time set Dessa vez foi um rap Que o destaque maior Pra letra Foi da Sakura Em questão de tempo de vídeo Tipo assim Todo mundo teve uma partezinha É que a Sakura Teve uma partezinha Um pouquinho menor Que eu percebi aí Mas depois recompensou Que teve uma parte final Que foi só dela Mas O duro que foi É a mesma letra Tá ligado? Podia ter Podia ter sido Só uma nova letra Pro finalzinho Tá ligado? Pra reforçar ela Mas Ficou foda o som Não tem do que reclamar Muito brabo Deu um destaque maior Pra ela Que eu queria ver Tá ligado? JRP Ô saudade Eu vi o JRP Faz tempo que eu não sou o cara Esse outro cara Que fez o Sasuke Foi o Bira Não conhecia O cara canta Pra caralho Que cê é louco E o Narutim JRP Mano Dispensa apresentação O cara é brabo O cara é mito Guilmats Voz linda Doce Suave Perfeita E aí E aí Espero que gostar do vídeo Já deixa o like Compartilha Se inscreve Ativa o sininho Galera Gostaram Meu corte de cabelo Só tô perguntando à toa Porque eu tô vendo a câmera Parece que eu tô bonito Ou seja Só parece Porque na câmera Parece né Então Você vê Pessoalmente É aquela coisa Mas é isso Espero que gostar do vídeo E aí Não sei o que eu tô falando E falou